Para celebrar o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, a Alerj, junto com o Governo do Estado e a ONG Rio Solidário, está promovendo ações que alertem para a importância de investir na autonomia e qualidade de vida das pessoas com deficiência. O presidente da Alerj, o deputado Jorge Pisciani, e a presidente da ONG Rio Solidário, a primeira-dama do Estado, Maria Lúcia Horta, participaram de um circuito de obstáculos que reproduz situações vividas por cadeirantes, cegos e surdos. A estrutura montada na Praça 15 foi batizada de Rio Consciente. O que nós vimos aqui hoje vai fazer com que a Alerj se insira num grande movimento em favor da acessibilidade no Estado do Rio de Janeiro, em todos os municípios. No seminário que foi feito, somente 28 municípios dos nossos 92 têm dados sobre a pessoa portadora de deficiência. O SEBRAE está ajudando num grande estudo para apresentar esses números. E nós vamos trabalhar ajudando a Alerj, tanto as prefeituras quanto o Governo do Estado, mas também cobrando a iniciativa privada, iniciativas que dotem definitivamente o Estado do Rio de Janeiro, cada município, cada cidade, cada bairro, das melhores práticas em defesa da acessibilidade da pessoa portadora de deficiência. São três etapas que o participante realiza para entender o que os deficientes enfrentam. Logo no começo, para subir uma rampa, Hélio já sente as dificuldades. Como é que faz para empinar a cadeira aqui? E a força que faz para subir também? É um negócio... É difícil, né? É, difícil demais. Nossa, imagina o que esse pessoal que tem deficiência passa aí na rua. Atravessar uma rua sem um sinal com alerta sonoro é outro problema. É uma agonia para quem é deficiente visual. Imagina... opa, tem um... Eu não consegui ver com a bengala isso. Não consegui, não consegui ver. Eu vou fazer, nós vamos fazer o que agora? Além de ajudar a reconhecer os desafios enfrentados pelos deficientes diariamente, a ideia do circuito montado aqui na Praça 15 é fazer com que a população saiba também que tipo de ajuda oferecer caso se depare com um deficiente pelas ruas da cidade. Quem faz o circuito é acompanhado de um guia que dá dicas do que deve ser feito caso isso aconteça. Eu mesmo sempre estou ajudando o ceguinho. Pego ele ali na 1º de março, o percurso é difícil. Ele já quase foi atropelado, já bateu com a cabeça na árvore que eu já vi, já vivenciei. Quando eu estou e vejo ele, eu sempre pego ele, não espero ele nem me pedir. No caso dos deficientes visuais, é preciso ser o mais claro possível na hora de explicar as direções. Para deficientes auditivos, é necessário manter o contato visual e usar as mãos para facilitar a comunicação. A gente consegue ver nesta cena a dificuldade que uma pessoa surda tem ao ser atendido por um homem com barba grande. Complicado para as pessoas deficientes. Qual a etapa que você achou mais difícil? Essa última aqui. Quem tem barba, para quem não tem audição, é realmente complicado. Os cadeirantes também passam por dificuldades ao entrarem em táxis não adaptados. Para isso, a deputada Tânia Rodrigues propõe o apoio da Alerj para aumentar o número da frota de táxi que seja adequada aos deficientes físicos. Infelizmente, no município do Rio de Janeiro, a gente só tem cerca de 56 táxis adaptados. Aqueles que você vai direto para a sua cadeira de roda e fica na sua cadeira de roda. Na verdade, o município do Rio tem um grande problema, que é a frota, ela é adaptada a gás. Então, fica difícil para nós, portadores de deficiência, pessoa com deficiência, principalmente cadeirante, para colocar a cadeira na mala. Eu acho que com a união de todos os 70 deputados, a gente vai conseguir fazer com que nós possamos ter uma acessibilidade no estáxi boa, não só para nós, mas também para os turistas que pretendem visitar e que visitam hoje o município do Rio de Janeiro. A conscientização dos governantes, principalmente para a melhoria dos mobiliários urbanos e de algumas importantes ações que precisam ser feitas para dar melhor qualidade de vida. Então, hoje a gente monta esse espaço em parceria com o Rio Solidário, que tem sido um grande parceiro para aumentar no coração das pessoas a sensibilidade, da importância e da dignidade para mais de 15% da população, mais de 25% da população brasileira que tem alguma deficiência. Após visitarem o espaço Rio Consciente, as autoridades participaram da abertura da exposição Inclusão pela Arte, no Salão Nobre da Alerje. Obras de 18 artistas, que pintam com a boca e com os pés, integram a amostra, que conta ainda com um espaço chamado Reflexos Sociais, com obras de Flávio Nacan, uma homenagem ao artista que faleceu este ano. Marcelo Cunha pinta com a boca há 21 anos. A arte, que começou como terapia, acabou virando profissão. Hoje ele espera poder inspirar outras pessoas como ele. A arte, ela fez com que eu conseguisse uma inclusão social automática, porque as pessoas passam a olhar você diferente, porque você superou o limite, você desenvolve uma técnica e uma atividade, que muita gente até gostaria de fazer e não faz. E para nós, da Associação de Pintores com a boca e com os pés, é sempre uma alegria muito grande, porque aquilo que a gente faz, sabe, leva inspiração para as pessoas. E para nós é uma grande alegria. Fernando Reis aprendeu a pintar com os pés em um centro ortopédico e se formou na Escola Nacional de Belas Artes do Rio. Na exposição, o quadro com o título Favela tem riqueza de detalhes. Ele entra de uma pequena comunidade, como você está vendo ali, é um local mais pobre, mas a pobreza para eles é mal, mas para o artista ele é rico. A primeira-dama do Estado e presidente da ONG Rio Solidário, Maria Lúcia Horta, disse que o espaço Rio Consciente e a exposição Inclusão pela Arte são parte de uma série de ações que vão acontecer ao longo da semana, para celebrar e conscientizar a população sobre a luta das pessoas com deficiência. Uma vivência, né? A gente vai ter oportunidade de se tornar, naquele momento, um cadeirante, de ter nossos olhos vendados. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de ver a dificuldade que as pessoas com deficiência enfrentam. Então, o que a gente quer realmente é sensibilizar. Nós temos várias ações. Hoje está a abertura dessa bela exposição aqui da Inclusão pela Arte, aqui na Alerje. Temos também o seminário no dia 24 sobre as pessoas portadoras de deficiência, onde estaremos falando sobre a lei de inclusão e também sobre a reabilitação. São várias ações. O espaço Rio Consciente fica na Praça 15 até o dia 24 de setembro. Já a exposição Inclusão pela Arte pode ser visitada até o dia 4 de outubro, no Salão Nobre da Alerje. A entrada é gratuita.